Amigos Aniarte, neste vídeo eu quero dar algumas dicas sobre limpeza de pincéis para alguns produtos, como verniz protetor Gold Fix, laca paper, goma laca incolor, goma laca indiana, de várias marcas que existem no mercado. Esses materiais, eles são solúveis em álcool, então a limpeza dos pincéis deve ser também feita com álcool. Só que nós temos aqui no mercado vários tipos de álcool. Nós temos o álcool 46 graus, que é o álcool de uso doméstico. Nós temos o álcool etílico hidratado, 92,8 graus, que ele é o uso comum, uso geral. E nós temos o álcool etílico absoluto, 99,3 graus, que é de uso geral. Eu indico para meus alunos nos cursos usarem o álcool absoluto, porque ele é um pouco mais concentrado, mais forte, e a limpeza dos seus pincéis ficará melhor. Mas o álcool também etílico hidratado, 92,8 graus, também pode ser utilizado para limpar os pincéis. Só não é indicado o álcool 46 graus, porque ele é hidratado e vocês não vão conseguir retirar todo o resíduo que fica depositado nos pincéis. Essa é a dica de hoje do Ateliê Aniarte. Deixe seu like, inscreva-se no canal e eu vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse em conhecer os cursos do meu blog. Um abraço, obrigada!